Aqui na região próxima de Sobral, aqui fica a penitenciária e logo mais a cidade de Groaíras. Duas vítimas foram atacadas. A senhora pode se calar aí, por favor? Vem a zoar dentro. A senhora fazendo zoar daí, a gente não consegue nem se concentrar. Vem a fofoqueira. A senhora quer dar entrevista, quer? A senhora quer falar? E por que você não deixa o repórter fazer o trabalho dele? Pois faço o seu. Você quer dar entrevista pro indomado? Não quero não, se dá muito folgado. Então, dê aí, então. Você tá me ameaçando? Se a senhora tiver me ameaçando, eu peço que a polícia venha aqui agora e registre essa ocorrência, nesse momento. Você tá me ameaçando, minha senhora? Viu? Me diga se você tá me ameaçando. Então, pronto. Você tá dizendo que eu tô falando muito besteira, então eu tô entendendo que você tá me ameaçando.